E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional porque hoje nós vamos reforçar novamente a nossa base Onde nós vamos conseguir construir aqui mais dois cofres boladão Pra gente deixar a nossa base assim ó, carne de pescoço, olha isso Cara, tá topzera pra invadir aqui, vai ser sinistro Quero ver quando eu começar a jogar pra cá aqui ó, os cofres Organizar essa parte aqui que tá zoada tá galera Essa parte tá zoada aqui ó, olha isso Eu vou jogar essas paradas pra cá todinha aqui, eu vou jogar pra casinha do cachorro pra cá Vou trocar essa parada, vou jogar pra cá, vou fazer uma fileira só desses itens aqui Beleza, vou jogar essa casa do cachorro aqui, tem um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cabe aqui certinho, beleza Vamos fazer uma paradinha da hora mesmo, boladona pra ficar sinistra Mas pra isso a gente precisa o que? Reforçar a nossa base aqui que vai ser pra cá galera Nós vamos construir mais dois cofres pra cá Tomara que os recursos dê, beleza? Eu não fiz contabilidade nenhuma dos recursos, saí colocando ali Então galera, brota muito o like de vocês nessa série aqui A fortaleza, eu conto muito com o apoio de vocês E vamos que vamos aqui ó Não, a madeira já tá aqui, beleza? Vamos lá, vamos pegar logo as pedras aqui galera Vamos pegar logo as pedras, depois o que que eu vou fazer aqui galera? Se der tempo, se não for ficar zoado o vídeo aqui, demorar muito Eu vou pegar e vou... Vou começar... A invadir lá que a gente precisa fazer a parada do... Das invasão né? A parada do invasor né? Então vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui a paradinha aqui, beleza? Show! Vamos colocar aqui, todo mundo sabe o que eu tô fazendo só dessa forma Só com portas tá galera? Só com portas, vamos lá, level 1, beleza? Show! Faz desse jeito galera, que vocês vão ter sucesso no jogo, beleza? Conto com o apoio de vocês aí Deixa nos comentários quem segue essas ideias aí do tubarão aí De essas estratégias de... Vamos jogar pra cá essa parada aqui? Beleza, show! Vamos pegar logo essa tábua aqui E vamos que vamos aqui, vamos aqui ó Vamos entrar aqui, que aqui a gente pelo menos fica protegido aqui né? Olha isso galera! Hahaha! Moleque! Show de bola! Clica aí ó! Boa! Ah, tem que fazer o chão galera, tem que fazer o chão Esqueci desse detalhe, tem que fazer o chão Então vamos lá, vamos fazer o chão logo aqui ó Beleza! O chão é molezinha lá, tá vendo? O chão é molezinha, beleza? Show de bola! Vamos lá, clica aqui ó, faz aqui ó Uh, moleque! Nossa base tá ficando carne de pescoço galera Carne de pescoço mesmo Tá top zero E até a tarefa concluída aí galera Nem sabia que tinha parada de tarefa aqui Pra essas paradas aqui Mas valeu, valeu, valeu Vamos lá, vamos pegando mais pedregulho aqui ó Show! Isso aqui é fácil cara, isso aqui é muito... A base nível 3 galera é muito fácil de vocês fazerem É só vocês focarem cara Fica uma semana focando pra vocês Vocês não mexem 5 cofres, 6 cofres Até mais cara Só focar cara Essa é a grande detalhe da parada que eu falo pra vocês Se vocês tiverem foco, vocês conseguem tá? Vamos lá, coloca aí ó Show! Aqui nós já completamos Agora vamos nessa daqui ó Vamos aqui ó galera Vamos aqui ó Show! Show de bola! Beleza! Joga pra cá! Pronto! Nível 3 tá... Tá atinindo! Não completou nível 3 Que isso malandro! Vamos pegar aqui mais tábua aqui Show! Show! Vamos pegar mais tábua aqui Beleza! Vamos daqui mesmo galera Vamos daqui mesmo Beleza! Vamos daqui mesmo Cadê essa daqui que não completou? Beleza! Nível 3 tá topzera Vamos guardar aqui as paradas aqui ó Pedra né? Vamos guardar as tábua no lugar certo Vou deixar elas tudo aqui galera Vou deixar tudo nesse esquema aqui E sempre que eu vou farmando Vou deixar nesse caixote aqui tá galera? Pra gente poder tá fazendo as paradas da hora Beleza! Agora tem que fazer o chão cara O chão o que? Esse chão aqui ó A gente precisa de... Ah! De bloco e de ferro Caraca! Acho que não vai ter bloco suficiente pra... Pra gente poder fazer... A parada de... As paredes né cara? Eu acho que não vai ter bloco suficiente Não sei Se nem se precisar desses ferros todos né galera? Não sei nem se precisa desses ferros todos aqui Mas deixa guardado ali de estoque né galera? Vamos deixando guardado ali de estoque ali Beleza! Vamos lá Vamos fazendo aqui uma paradinha aqui ó Show! Cadê? Boa garoto! É 10 com 15 Vai dar sim Vai dar sim Olha isso cara Que massa malandro aí Nossa... Nossa base tá ficando... Topzera Quando eu começar a fechar as laterais Vocês vão se assustar malandro Ha ha! Vocês vão se assustar porque vai ser topzera Cadê? Vamos guardar os ferros aqui? Isso! Vamos guardar os ferros aqui Beleza! Show de bola! Vamos pegar aqui galera Aqui a gente pega isso aqui Beleza! Show! Eu acho que... Isso aqui dá Tá? Isso aqui dá Depois que eu consegui minha moto Ficou muito fácil formar carvalho Tora de carvalho Ficou muito fácil mesmo Então foca aí Tenta conseguir a moto de vocês aí Pra vocês conseguirem botar a base de vocês Nível 3 Tô focando aí galera Quero ver se essa semana aí agora Eu consigo trazer pelo menos um cofre galera Pelo menos um cofre nível máximo Pra gente poder guardar de boa Nossas paradinhas lá Tá galera? Vamos lá Coloca isso aí Show! Nível 3 Vamos que vamos Ah moleque! Tá ficando linda demais cara Tá ficando carne de pescoço Beleza! Joga pra cá Show de bola Vamos lá Repara no fundo cachorro latino não Valeu galera? Marra pra cá Acabou o pedregulhão Acabou o pedregulhão Vamos lá Vamos pegar mais pedregulhão Beleza! Show! Pô! Pensei que nem ia dar galera Ainda bem que deu cara Então eu já sei que eu tenho que deixar os caixotes tudo lotado Tá? Tenho que deixar os caixotes todos eles lotados aqui Pra gente poder Sempre tá evoluindo aqui Beleza? Então vamos lá Show! Quer ver? Opa! Aí ó! Tá vendo aí ó galera? Quando precisa de bastante coisa cara Mas agora a gente tá começando a fabricar de boa Beleza! Show! Olha a nossa... Opa! Olha a nossa base aqui ó Olha como nós estamos aqui galera Olha o nosso cofre boladão Boladão mesmo Ha ha ha! Moleque! Show! Mais um aqui pra gente entupir de... De parada aqui galera Vamos entupir de coisas aqui Só sobrou um pedregulhão Agora eu vou mostrar a parada pra vocês aqui Que eu vou fazer aqui galera Agora tem que fazer os caixotes né cara A gente tem que entupir essa parada de caixotes aí Pra gente poder distribuir legal nossas paradas aqui ó Ó galera Olha isso aqui ó Nós vamos em busca disso aqui ó Tá vendo ó? Tem que pegar 15 caixotes bolados lá Então vamos lá galera Vamos lá sem enrolação Vamos em busca aí dos caixotes aí Beleza? Botão dirigir aqui Vamos gastar nossa energia aí Vamos com tudo Vamos com tudo Porque a gente aqui é carne de pescoço Entendeu? Vamos lá na pedreira galera Vamos na pedreira Vamos na floresta Vamos na floresta aqui Vamos logo na floresta aqui Boladona aqui Vamos meter um correio aqui Gastar 26 de energia Tomo full de energia Vambora Vambora que... A base tá... Ha ha ha! Eu quero trazer amanhã galera Vídeo de invasão novamente pra vocês tá? E vamos lá Vamos lá Hoje eu postei mais dois Dois vídeos top aí Jogos novos aí Você não assistiu Assiste lá Cara tem um jogo muito top O jogo tá evoluindo demais Cara Da última que eu trouxe aí Muito fera mesmo Beleza? Dá uma assistida aí galera Pra vocês terem uma ideia Beleza? Então vamos aqui no miudinho No sapatinho Não vou fugir a minha... A minha estratégia cara Que é sempre aqui pela rebeiradinha Pra gente não dar ruim E vamos lá Vamos lá Beleza? Ele já vai cuspir? Não cuspiu Show Vem pra cá Beleza? Já matamos ele Pô cachorro Para de latir lá no fundo lá Cara É impressionante É eu gravar ele Começa a latir Parece que ele quer vir pra cá Eu vou postar Um vídeozinho com ele Vocês vão ver Vou ver Cachorrinho Cachorro é muito bom Cara Cachorro é muito bom Pela que fica latindo direto Beleza? Show Vem pra cá Boa Forro Arranco com o cluco dele Veio outro Caraca Esse lobão aí Boladão né mano Ele tira muito de dano nosso Cara Muita coisa de dano nosso Vamos lá Vamos lá No miudinho No sapatinho aqui Já veio dois verdinhos Já veio o lobo mal Essa é a estratégia do tuba Galera Aí Porra Esqueci de trazer a... O machadinho cara Impressionante isso Mas tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Beleza Show Show Dei mole Tá vendo galera Dei um molezinho ali Ele me cuspiu Isso Isso prejudica demais Se você Ficar sujo no jogo Tá galera Ficar sujo no jogo Te prejudica demais Ó Um cara brotou ali Meteu o pé Não sei quem era Deve ser um bote Então vamos lá Vamos lá Vamos ver Que que a gente consegue Vamos começar a invadir aqui Galera Vamos começar a invadir aqui Pra gameplay Pra gente pelo menos Abrir uns cachotinhos aqui Ó Vamos começar a invadir aqui Vamos de boa Beleza Já veio um gordão pra cá Vamos cair na porrada com ele aí Show Show de bola Beleza Tem que ficar esperto aí Se ele for pular né galera Vamos lá Beleza Pulou Tomou 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 Show Capotou Porque fez graça Vamos abrir logo esse Cachote aqui galera Cadê o cachote Vamos lá Isso Show de bola Cachotinho aqui Tem outro zumbi ali No outro cachote Ali embaixo Ali Vamos lá pegar ele aí Vamos lá pegar ele Boa Pegar esses itens aqui Ó Vem 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 pro espaço vazio aqui Neném Vem Vem pro espaço vazio aqui Vem Olha lá o otário Toma Toma Fica sem cabeça Ha 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 Moleque Quero pegar aquele outro Ali ó Vamos pegar aquele outro Ali por trás Ali ó Ele tá no nosso Loot aqui Tá nossa Boa E veio logo os dois Galera Ih apesar Estava parado Que isso hein Ô moleque Sai Sai bonito ali Mas pegou Geral Ele ficou parado Viu ali galera Deu uma bugada Cara Na verdade eu não lembro Ter visto isso No jogo Cara Os verdinhos parados Na moral Eu não lembro Ter visto isso Mas show de bola Tem coisa boa aqui pra gente Ó Cola Show Show de bola Beleza Eu quero os loot Galera Eu quero os loot Aí ó Beleza Show Toma 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 Pega aí ó Boa Aqui ó Tem outro caixote aqui ó Beleza Show Vamos abrindo aqui ó Vamos Vamos Caraca As vezes você vai ali E não consegue as paradas ali Tá Vou abrir um último Caixote aí Opa Transmissor Show de bola Vamos lá Vamos pegar esse zumbi por trás aqui ó Galera Vamos pegar esse zumbi por trás aqui A gente encerra nosso vídeo aqui Que o nosso objetivo Era pegar umas caixotinhas aí Show de bola Vamos pegar esse Esse aqui Rapaz Olha quanto tirou da gente Boa 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 Matamos ele Pega esse facão aqui ó Show Tem nada de bom aqui cara Nada de bom Ih Mata ele Mata ele Beleza Show Show Que isso galera Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau